Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias vai falar sobre direitos de vizinhança. Como resolver conflitos com quem mora ou trabalha ao lado. No estúdio, nosso convidado vai responder perguntas enviadas pelas redes sociais e no WhatsApp. Além disso, você acompanha as decisões que foram destaque no noticiário desta semana no Tribunal da Cidadania. Entre elas, a do candidato do concurso da PM do Paraná, que teve garantido o direito de tomar posse mesmo sem conseguir fazer a prova física. Também vai saber porque uma construtora em Florianópolis foi condenada por danos ambientais. O STJ Notícias começa agora conectado a você. Um candidato do concurso público da Polícia Militar do Paraná, realizado em 2012, teve assegurado o direito de tomar posse no cargo. Ele recorreu à justiça porque perdeu a prova física depois de sofrer um acidente de moto. Os ministros da primeira turma consideraram que o candidato preencheu todos os requisitos necessários para ser efetivado no cargo. O candidato prestou o concurso para a Polícia Militar em 2012, foi aprovado na prova objetiva e de redação e com isso ficou habilitado para realizar o exame de capacidade física. Mas ele se envolveu em um acidente de moto e com isso ficou impedido temporariamente de fazer a prova. Em primeira instância, ele conseguiu autorização para realizar o exame em uma nova data, mas o Tribunal de Justiça do Paraná reformou a decisão. No STJ, o candidato alegou que o ingresso no cargo já estava consumado, pois ele havia sido aprovado com nota máxima em todas as etapas do concurso após a decisão de primeiro grau, inclusive no curso de formação. O relator do recurso, o ministro Benedito Gonçalves, ressaltou que não houve prejuízo aos demais participantes da seleção pública. Por isso, o candidato poderá tomar posse no cargo de policial militar. Os aposentados que contrataram previdência complementar de instituições compradas pelo Banco Santander vão receber o pagamento das diferenças complementares de aposentadorias. A decisão foi dos ministros da terceira turma. Veja. Para garantir uma renda extra na aposentadoria, muitos contratam a previdência complementar, conhecida também como previdência privada. Além da contribuição para o INSS, o trabalhador paga uma quantia mensal ao banco escolhido, que pode ser resgatada de forma integral ou recebida todo mês, como uma pensão ou aposentadoria tradicional. Instituições financeiras do estado do Rio Grande do Sul que venderam esse serviço de previdência complementar a aposentados foram privatizadas e compradas pelo Banco Santander, que deveria assumir solidariamente as obrigações com os clientes. Mas, por falta de recursos, o Santander não pagou o reajuste dos benefícios e o caso veio parar no STJ. Os ministros da terceira turma acompanharam o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que condenou o Banco Santander ao pagamento das diferenças de complementação de aposentadoria. Para o ministro João Otávio de Noronha, relator do caso, o banco assume o papel de responsável solidário sobre as dívidas dos bancos estaduais privatizados. Este advogado explica que a decisão pode servir de exemplo para outros casos parecidos na justiça. Caso o edital de privatização responsabilize essa empresa, essa instituição bancária por essas dívidas, será possível que esses trabalhadores pretendam um ajuizamento de um processo judicial no Poder Judiciário, requerendo essas diferenças de complementação de aposentadoria e essa decisão certamente fortificará a jurisprudência, servirá de base para que esse direito seja atendido, para que isso seja de fato concedido a esses trabalhadores. Como está o seu fôlego? Se preparem porque está chegando a 13ª Corrida do Judiciário. As inscrições estão abertas até o dia 9 de outubro. Podem participar servidores do Poder Judiciário, dependentes e colaboradores do STJ. A taxa de inscrição é de R$ 20,00. A corrida vai ser no dia 22 de outubro, às 9 horas da manhã. Todas as informações você encontra no site do Tribunal. Participe! Olá, nesta semana a Rádio STJ vai falar sobre saneamento básico, uma atividade considerada como a grande solução para o problema da água no mundo. Os investimentos nessa área abrem também as portas para o desenvolvimento. Por isso, aqui no Brasil foi criada a Política Nacional de Saneamento Básico. Dez anos depois, o Brasil deu um salto no planejamento sobre saneamento, mas ainda existem regiões do país com a situação precária nesse quesito. E no quadro STJ Entrevista, nós vamos falar sobre guarda compartilhada. Convidamos uma especialista que vai tirar todas as dúvidas sobre esse assunto. Tudo isso e muito mais você acompanha na Rádio Justiça e também no site do STJ, no link rádio. E no próximo bloco, como solucionar conflitos entre vizinhos? O que fazer quando a conversa não resolve o problema? Não saia daí as respostas, testas e outras questões logo depois de um rápido intervalo. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo! Aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O bate-papo aqui no estúdio do STJ Notícias gira em torno dos direitos de vizinhança. Muitas vezes, a satisfação do direito de um morador pode provocar restrições ou violação dos direitos do vizinho. E aí, como resolver? Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio do STJ Notícias o advogado Fernando de Assis. Bom tempo, Fernando. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, as tuas ordens. Olha, antes da participação dos telespectadores com as perguntas, vamos conhecer algumas histórias de vizinhos. Quem nunca ficou incomodado pela obra na casa do vizinho? Ou pelo muro que divide os terrenos? Talvez pelo barulho, vazamentos? Marcílio mora no Guará, cidade a 15 quilômetros de Brasília, desde que nasceu há 47 anos. Já passou por vários constrangimentos com uma vizinha. Em uma das situações, ele e outro morador tiveram que arquear com os custos da limpeza do carro dela. Eu estava pintando minha grade, minha janela lá em casa. E falei com o pedreiro, com o pintor, que para tomar cuidado, se tivesse algum carro, né? Então, as providências cabiam para pintar certinho a grade, para não ter problema. Pintou a grade e pulverizou o carro dela. Ela chegou com uma notinha lá de 280 reais. E, conversando com o meu vizinho do outro lado, ele falou que ela chegou com a mesma notinha para receber os 280 reais. E ele pagou os 280 reais. Maria Aparecida também vive no Guará. Ela e outros moradores querem fechar o beco que estaria servindo como passagem para usuários de drogas. Porém, um vizinho não concorda com a medida e impede que seja feita a vontade da maioria. Ele foi contra a gente colocar um portão que beneficiaria todos os moradores. E ele falou que se a gente recolocasse, ele ia retirar o portão por conta própria dele. Problemas entre vizinhos são tão comuns que existe um capítulo no Código Civil voltado para o assunto. Isso porque, muitas vezes, a satisfação de um morador pode provocar restrições e até mesmo violação dos direitos do vizinho. Um dos artigos diz que o proprietário de um prédio tem o direito de acabar com interferências que prejudicam a segurança, ao sossego e à saúde dos que habitam provocados por vizinho. Em um recurso julgado pelo STJ, a disputa foi entre o morador e o vizinho, que era um supermercado. O prédio em Brasília tinha uso misto, abrigava comércio e residências. O morador reclamou do barulho e das vibrações do sistema de refrigeração do mercado. O transtorno levou o condomínio e o estabelecimento a serem condenados a pagar danos morais ao morador. A terceira turma do STJ manteve a condenação imposta em segunda instância. A relatora-ministra Nancy Andrigue afirmou no voto que o morador teve sua tranquilidade perturbada por meses a fio pela conduta do mercado. Por isso, a condenação solidária no valor de 15 mil reais não foi exagerada. José Maria é prefeito de quadra há 10 anos. Quando ocorre um problema, é para ele que os moradores recorrem. Está tendo uma festa em qualquer casa aqui, o som está alto, eles ligam dizendo que está incomodando. Muitas vezes está tendo até briga de casal, eles ligam também para a gente ir lá tentar acionar esse conflito. Existe outra coisa aqui muito grande, é quando passam muitos carros aqui em alta velocidade na quadra também. José Maria acredita que para manter a harmonia entre os vizinhos, a melhor saída é a conversa. Olha, sempre o diálogo para mim foi a melhor solução. O que nós temos que fazer, muitas vezes aqui, eu como prefeito, é ouvir as duas partes. Pois é, quando uma boa conversa não resolve, o caso vai parar na justiça mesmo. Agora, Fernanda, a maioria das perguntas que recebemos diz respeito ao barulho. Então, selecionamos uma em que a resposta vai servir para muitos. É do Leonardo Matos. Vamos ver? Ele pergunta, que medidas devo adotar para que um vizinho que produz muitos barulhos diariamente, como berros, cães, buzina de carro, som alto, cesse os mesmos? Bem, a primeira solução que deve ser buscada, sem sombra de dúvida, é o diálogo. Como bem apresentado na reportagem, na matéria que vimos há pouco, a conversa entre os vizinhos é aquilo que vai dar a solução efetiva. Por outro lado, se não houver solução nessa situação, em casos de barulho, é possível fazer tanto busca da força policial, o meio de registro de ocorrência por perturbação, como até a ação judicial de indenização ou cessação de obrigação de fazer. A próxima pergunta fala dos barzinhos. Vamos ver? Da Priscila Duarte. Abrir um barzinho na esquina da minha casa. O barulho em dia de show é insuportável. Como devemos proceder? Neste caso em que existe uma reiteração de conduta, especialmente em razão da presença de estabelecimentos que fazem uso frequente disso, é interessante ver que a administração pública já tem por hábito fazer controles prévios quando vão fazer a concessão de alvará de funcionamento, licença de funcionamento, para que haja uma preparação acústica de todo o local para fim de não causar transtorno aos vizinhos e aos moradores. No caso de prosseguir o comportamento de modo ainda estar incomodando, também é importante tanto acionar a polícia quanto a administração para fim de fiscalização da correta utilização da frequência de decibéis permitidas pela lei ou se o caso é justiça mesmo, com indenizações por danos morais ou obrigações de fazer. Isso. Vamos para a próxima? Antônio Francisco, fazer janelas para o quintal do vizinho é ilegal, Fernando? Com certeza. A legislação, o Código Civil especificamente, ele garante a privacidade de todos os indivíduos, reservando distância mínima para que se possa erigir qualquer tipo de parede, especialmente a construção de janelas que venham a dar vazão à privacidade dos indivíduos. Na hipótese de o meu vizinho estar praticando o ato dessa natureza, eu posso, além de conversar com ele, ajuizar uma ação de uma obrigação de não fazer, que, uma vez não cumprida, pode gerar até a demolição ou a desconstrução daquela janela que invade a privacidade. Fernando, a próxima pergunta é de um vizinho que está incomodado com o vizinho da frente. Atila Andrade, meu vizinho de frente solta muita água na rua quando lava a roupa, a garagem poça e suja a minha frente, principalmente quando chego com o carro, suja a minha garagem. O que fazer? Como diz o outro, desculpe a insistência, mas a conversa é a melhor solução. Não sendo possível, a judicialização de demanda vai buscar, certamente, preservar a extensão do direito de um até onde começa o do próximo. Por certo, não pode o vizinho, qualquer um que seja, adotar qualquer medida que venha a invadir a minha casa, degradar os meus bens ou prejudicar o meu bom estar. E aí, com isso, uma decisão judicial poderia determinar que se faça. Tanto obras para evitar que essa extensão da água venha a impulsar, venha a causar os transtornos, como a reparação de eventual dano que já tenha causado. Os cultos e missas também têm incomodado algumas pessoas. Vamos ver? Cláudia, lá de São Paulo, tem um vizinho. A gente tem uma igreja em sua garagem, a qual promove cultos, segunda, quarta, sexta e domingo, das seis da noite às dez da noite. O barulho é muito alto. Gritos, músicas, como proceder? No mesmo caso, a pergunta anterior, né? Com certeza. Cada Estado, Unidade da Federação, como Distrito Federal, ele é responsável por regulamentar uma lei que é chamada Lei do Silêncio. E essa Lei do Silêncio é capaz de definir quais são os níveis de tolerância e os horários que podem ser utilizados. Ao que qualquer um, inclusive estabelecimentos religiosos, venham a invadir os limites estabelecidos pela lei, estão sujeitos a sanções, que vão desde uma singela advertência até mesmo o fechamento do estabelecimento, a apreensão de equipamentos que venham a estar causando esse transtorno e outros previstos em cada uma das normas específicas. E o vizinho que fuma é o que o João Paulo, vamos ver aqui, João Paulo lá do Rio de Janeiro quer saber. Um vizinho, ao fumar na sacada do meu apartamento, permite que as cinzas caiam e sempre encontro restos de cinzas em minha varanda. Agrava-se que tem um bebê e este pode acidentalmente pôr na boca estes restos. Minha pergunta é, cabe responsabilização do condomínio? Qual o papel do condomínio nesse caso? Com certeza. O condomínio é o grande congregador dos condôminos e, portanto, responsável por todos os atos que são praticados em regime de comunhão de interesses dos condôminos. Nessa situação, é indispensável que a moradora venha notificar o condomínio quanto ao que está acontecendo e o condomínio, ao ser notificado, passa a ser necessariamente obrigado a tomar medidas para que não venha a acontecer. E não solucionada a questão, judicializado, poderá haver condenação solidária entre o condomínio e o condomínio que está causando esse mal. Vamos ver a próxima pergunta? Caroline, lá de Manaus, quais são os meus direitos, sendo que o vizinho construiu o muro dele junto ao meu e invadiu visivelmente a área do telhado da minha casa? O que fazer? Como proceder diante dessa situação? Certamente é direito de cada um dos vizinhos elegir o seu próprio muro. Caso seja um só que venha a estabelecer a divisa entre os dois lotes, é indispensável que esse custo seja rateado entre ambos. Na hipótese que foi apresentada pela nossa ouvinte, é indispensável que a subida do muro não venha sob nenhuma hipótese a interferir na construção do vizinho imediatamente ao lado. Caso aconteça, uma demanda judicial pode determinar o restabelecimento da situação anterior, com a derrubada do muro que acaba invadindo a área indevida e trazendo transtorno. Fernando, essas foram apenas algumas as que selecionamos. Nosso tempo é curto, eu só tenho que agradecer a sua participação aqui no STJ Notícias. Eu que agradeço, continuo a dispor. Muito obrigado. E olha, em seguida você vai acompanhar mais decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Eu volto em instantes. E clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da Jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça O Tribunal da Cidadania A construtora de um condomínio de luxo em Florianópolis, em Santa Catarina, foi condenada a pagar indenização por danos ambientais. A obra foi erguida fora dos limites permitidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente. Os ministros da segunda turma aceitaram recurso do Ministério Público Federal que pedia a condenação da construtora por danos ambientais. A empresa construiu um condomínio de luxo na Praia do Santinho, em Florianópolis, onde há uma grande área de restinga, ecossistema que se forma perto da costa. A área preservada pela empresa foi de apenas 73 metros. O relator do recurso, o ministro Herman Benjamin, destacou a legalidade de uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que delimita nas restingas o espaço de 300 metros como área de preservação permanente. O ministro considerou ainda que o fato de a empresa ter os alvarás exigidos para a construção não descarta a reparação por eventuais danos ambientais. Por isso, além da indenização, a construtora vai ter que recuperar os 300 metros da área de preservação do local. Os ministros da quarta turma do STJ decidiram que um condomínio do Rio de Janeiro vai ter que pagar quase 2 milhões de reais em honorários por serviços advocatícios prestados lá em 1993. As relações entre síndico e condôminos nem sempre são fáceis de administrar. Por isso, algumas assembleias contam com a presença de advogados para cobrar dívidas e interceder em questões trabalhistas. De acordo com o Código Civil, são os moradores que devem pagar os honorários do profissional por meio de taxa extra. Mas quando isso não acontece, o caso vai parar na justiça. O advogado pode buscar a justiça para poder rever esse dinheiro. E aí, no caso de não pagamento, ao final de um eventual processo, a área comum do condomínio pode ser penhorada, os bens do condomínio podem ser penhorados. Em último caso, em caso extremo, as unidades também do condomínio podem ser penhoradas. O STJ decidiu que um condomínio no Rio de Janeiro vai ter que pagar quase 2 milhões de reais em honorários por serviços advocatícios prestados em 1993. O valor inicial era de 220 mil reais. Mas como o condomínio não fez os depósitos referentes à quantia, os juros e a correção monetária fizeram o valor alcançar esse montante milionário. A relatora do caso, na quarta turma, ministra Isabel Galotti, negou o recurso do condomínio, que pediu a redução da dívida para 200 mil reais, alegando excesso na fixação dos honorários e má fé do advogado. A ministra ressaltou que, como a sentença já tramitou em julgado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, não há como discutir o valor da dívida novamente. Os ministros da quarta turma anularam parte de uma doação que ultrapassou a metade do patrimônio de um empresário e a atual companheira dele. A decisão foi dos ministros da quarta turma, que anularam parcialmente a adoção de ações de um empresário para seus filhos. Três do primeiro casamento e outro fruto de uma união estável, que começou em 1952. O caso aconteceu no Rio Grande do Sul. De acordo com a ação, em 2004, os filhos do empresário e outros sócios formaram duas empresas para obter o direito de participação em outras sociedades e também administrar aluguéis. A maior parte do patrimônio do empresário e de sua segunda esposa foi constituída com ações dessas companhias. Segundo o empresário, um dos filhos do primeiro casamento, que estava à frente dos negócios, teria levado documentos para que ele assinasse. Entre eles, um termo de doação de todas as ações em nome dele, em favor dos quatro filhos. Na justiça, o empresário afirmou ter sido induzido a erro e, por isso, pediu a anulação da doação. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul anulou a parte da doação que excedeu a metade do patrimônio do casal. Este advogado explica que, apesar de as empresas terem sido criadas antes do início da segunda relação, deve ser considerada a construção e a preservação do patrimônio. Houve, sim, um excesso de doação que, apesar da alegação dos filhos de que a empresa foi fundada anteriormente a essa união estável, a companheira do pai dos filhos efetivamente contribuiu com a manutenção e construção desse patrimônio, que não é simplesmente uma renda de uma ação, e sim os frutos dessa ação, várias trocas, várias vendas que constituíram esse patrimônio. Na quarta turma, o ministro relator do Recurso, Marco Buzzi, manteve a decisão da Justiça gaúcha. Agora, o valor a ser restituído ao patrimônio comum do casal deve ser calculado durante a fase de liquidação da sentença. E olha, ainda está em tempo de você conferir a exposição Olhares Íntimos no Espaço Cultural do STJ. São quadros do artista Felipe Salsano. A arte no olhar atento de quem passa devagar. De longe, parecem fotografias comuns, mas chegando mais perto, os detalhes vão se revelando. Nunca tinha visto um trabalho assim. A forma como ele consegue captar as cores e a sombra, fantástico. Cada técnica que ele usa, você vê que às vezes ele usa uma espátula, um pincel, você vê que às vezes é um branco, mas que dentro do branco tem um roxo, que dá um brilho, um azul, então é algo bem rico, bem bonito. As imagens estão em 30 quadros da exposição Olhares Íntimos no Espaço Cultural do STJ. As telas fazem parte do registro do artista plástico Felipe Salsano, em viagens pelo Brasil, Egito, Estados Unidos e Itália, onde aprimorou o talento para artes plásticas na Academia de Belas Artes de Florença. O que eu quero mostrar é sempre a alma do que está sendo retratado. Ou a pessoa, ou a paisagem, o que me transmite. Então, é um processo que parte da minha observação, e aí essa observação eu analiso dentro de mim, em relação aos meus sentimentos mesmo, em relação aos meus pensamentos, e aí depois eu encontro a forma de externar essa coisa. A exposição fica aberta para visitação até o dia 30 de setembro, de segunda a sexta-feira, sempre das 9 horas da manhã às 7 da noite. Os ministros da segunda turma acolheram o recurso do Ministério Público do Rio de Janeiro e determinaram a continuidade da ação civil pública contra o ex-prefeito de São Gonçalo, Edson Ezequiel de Matos. Ele foi acusado de improbidade administrativa. O relator, ministro Herman Benjamin, considerou que os indícios são suficientes para dar início às investigações. Também na segunda turma, os ministros mantiveram decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que condenou o Estado a custear em rede pública ou privada tratamento com fertilização in vitro a uma mulher de 35 anos que tem dificuldades para engravidar e não tem condições financeiras de arcar com o procedimento. A decisão foi unânime. E a sessão de educação à distância do Superior Tribunal de Justiça vai oferecer um curso sobre o novo Código de Processo Civil e os impactos na atividade jurisdicional do Tribunal. O curso, que vai acontecer entre os dias 3 e 28 de outubro, é aberto ao público e serão disponibilizadas 200 vagas. As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas no site do STJ. O STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem você acompanha novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. No bate-papo aqui no estúdio você pode participar. Então, mande a sugestão pela página do STJ no Facebook ou uma mensagem pelo WhatsApp. Ah, e não deixe de acompanhar o que acontece no STJ por meio das redes sociais e da página do Tribunal na internet. Obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!